Fala galera, beleza? Tô com mais um vídeo de Mega Man Power Ibero. Peraí, só esqueci meu fone de ouvido. Eu vou com o Mega Man, só que enfrentando os inimigos do 3 e do 6, né? Deixa eu ver então. Vamos lá, ai. Jogos de Mega Man Power Ibero são jogos bem legais que eu já joguei. Agora nessa jogada a gente não vai com Pronto nem com Bex, tá? Só com o Mega Man agora, tá bom? Vamos matar todos os inimigos, tá? Só com o Mega Man, hein? Mesmo. Foi o inimigo mais chato ainda. Mano, é muito bom jogar esse Multiplay. Esse é um jogo de CPS1, né? Eu uso o emulador Ibo... Lir... Durbune. Acho que é Lurbune, se não me engano. Esse emulador... Lurbune. É um emulador... Top, entendeu? Emulador bom. Faço pelo Android, não faço pelo PC. No meu canal é só no Android. PC não. Faço que o chefão me mata. No Mega Man eles falam muita coisa de japonês. No Mega Man Power Ibero 2. No Mega Man tem Power Ibero 2. Caralho. O inimigo nem tem graça ainda. Esse é o pior zeramento pra zerar essa forma aí. É, não é justo também, né? Por que você não joga com o Próximo e Baze? Não. Que a gente já jogou já. Por que você não gosta muito do Próximo e Baze, não? Eu gosto sim. Eu gosto mais dele do que do Mega Man. Só que... Vamos em ordem, né? Também tem que fazer... Jogada em ordem. Não pode fazer... Até que a música é boa, né? O Mega Man pra Nintendinha é muito chato, né? Não. Ele é um pouquinho legal, só que ele é um pouquinho difícil. É muito difícil, né? Pouco, não. Muito. O Mega Man 4... O Mega Man C-Stack dá. Se você pegar um tanque, você mata todos os chefões. O Mega Man 1 ao 6 não tem nenhum personagens legais, né? Só o Próximo, né? O Baze foi bem maneiro, né? O que é isso? 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 Ai Desviou Puxa, eu vou dar uns tiros Ele desvia à toa Só tira de ano Só tirem mesmo Tirem o vagabundinho Puxa, foi tão forte, hein Sou mais forte que o Mega Man 1 O Mega Man 6 O Mega Man 6 São um dos melhores jogos que eu achei Plant Man Parece mais menino, né? Também não é justo, né? Também é um chefão muito fácil Porque eu não vejo um monte de inimigos de Mega Man 6 Porque eles são legais São maneiros Vamos usar pelo ponto fraco Será que o ponto fraco dele é esse? A gente mata ele mais rápido Porque o vídeo já tá 6 minutos Se for assim vai ter que ser 20 E 20 minutos demora muito Esse Let's Play tá sendo bem melhor do que fazer o outro Todos leva dano Não é igual o Mega Man 0 não Que tinha um Chavão do Mega Man 0 Que é o Pento Ele Tinha que acertar o certo Se não acertar Ele não leva dano É muito fraco esse poder Ele não usa gelo não Esse inimigo é do Mega Man 3 Tá escrito lá que a gente tava jogando É Mega Man do É do Mega Man 3 Do 6, né? Que a gente vai enfrentar Mas só um que é do 6 Que é o Plant Man Não existe mais não Ah, vamos, vamos, vamos Isso daí é inimigo do Mega Man 6? Deve ser, né? Ai Morreu Então Deixa eu ver Ai O inimigo Esse é o poder que ninguém pode desviar O poder desviar Pula O chefe Mata rapidão Os inimigos tão fortes, hein? Caramba Deixa eu ver Deixa eu ver Foi tão maneiro Foi tão maneiro, né? Não sei que data certa foi criado esse jogo, não Sei lá Nos anos 90 Tem o Mega Man Powerbear Pra NGPC Acho que é Neo Geo Pocket Mas não Mas é um pouquinho enjoado Não gostei muito, não Por um inimigo sem graça Ó, sério? Ah, muito fraco esse poder Uns ao outro Desenvolve o ponto fraco dele Tô achando que é Tô achando que é Ah, muito fraco Pra que ele faz muito escudo, né? Mas mais fácil Pelo poder do Boomerang Buscar É legal Mas só tem graça De enfrentar o Guedes O Mega Man fica assim Ó, tchau Não dá no Mega Man Powerbear O Mega Man Pi Powerbear O 2 Acho que é Fight Será o quê? Se é Mega Man 2 Sei lá Ah, não Vai, vai, vai Um coisa de mais Deixa eu ver Deixa eu ver quem é Ah, esse mesmo chefão de novo Pô, não pode ser diferente Esse é o poder que eu acho Que não pode desviar Também fácil esse poder Tem que saber usar, né? Tá muito fraco Pelo de grana Caraca, ele tá muito em cima de mim Ah, tá muito fraco Vamos ver o outro É, esse que é o ponto fraco dele Melhor ele tá assim, né? Porque É outra forma, né? Que ele faz escudo, né? O fim desse chefão Que ele faz muito escudo Mega Man aí Dizem que a empresa dele É Capcom, né? Sonic é zega Mega Man é Capcom E Mario é Nintendo, né? Sempre foi, né? Na verdade Eu prefiro Sonic Do que Mario Porque Mario São jogos tão legais Se não Eu só gostei Super Mario Bros O resto é tudo bosta Mario Lixo Foram um dos piores jogos Que eu já joguei Vou terminar aquele Let's Play E você pode me falar assim Você gosta mais de quê? Sonic ou Mega Man? Na verdade Pra jogar jogos antigos Eu prefiro Mega Man Mas pra jogar jogos moderninhos Eu prefiro Sonic Mas eu gosto de jogar muito Sonic Pra Xbox Porque Sonic Advance Ele é meio Enjoado, entendeu? Não tem graça De jogar Toda hora Só gostei do Sonic Advance 3 Porque o 1 e o 2 Não gostei muito, não São os mais bosta Que eu já vi Em zeramento Não tem nada a ver Sonic Advance 2 Só zerei na malandragem Sonic Advance 2 Porque eu tinha um GBA Em Boy Advance Quando tinha um celular bugadinho Era Samsung Aí já vinha o Sonic Advance Direto Eu prefiro Mega Man 0 E Mega Man Battle No jogo Esse jogo também é maneirinho Que eu tô jogando Eu gostei do jogo Que você pode jogar Com o Prata Man Base Mas Só vou jogar depois Do zeramento Tem que fazer um pouquinho Do Sonic dentro Fazendo Mega Man demais Vamos ver então Já faz escudo Vamos ver O que a gente pode usar Então Vamos usar O outro próximo Vermelho Só o Mega Man Power Ibero 2 Tem mais história Esse jogo Na verdade Ele é um Tremendo lixo Na verdade Eu acho Ele é bem assim Não Não Ele é um pouquinho Legal Só que Não tem grau Jogar toda hora Só no NGPC No Neo Geo Pocket Color Acho que é esse mesmo Deu o dendinho Eu acho que eu sou baixinho Pra me dar o dedinho Aí o alho vai Melhorando Os ataques Vocês podem fazer assim Se quiser Se quiser o jogo Ficar ainda mais legal Mas pô Chegou no final da fase Nem vai Você já tira assim Direto Entendeu Se quiser fazer o silvio Tem que apertar o botão Voltar Entendeu Que não adianta Libertar em 3 bolinhas Senão ele nem vai É o Caim E Start Tá Pra quem enxerga aí O Caim Start Que é o mais difícil De enxergar nesse botão Né Pra quem tá vendo Lá no YouTube Ai Nossa Vamos pegar um poder Mais bacana Porque assim Não ir na raça Não é legal Não matar Peraí Seu poder Qual Ele não pode Desviar Eu sei que não pode Ser o ponto fraco Dele Deixa eu ver Qual que é o ponto fraco Dele Não é isso Acho que O poder Do Gatme Não Ah Lá logo se mata Não precisa nem Se esforçar Pra matar Não vou nem me esforçar Pra matar É Ele logo Se mata Se mata Não O Aire Não pode morrer Se o Aire morrer Né Pô 16 minutos Do vídeo Não Minha cor Minha cor Não Não Nem vou lançar As gravações É tudo em inglês Quem gostou do vídeo Deixa o like Deixa o sininho Até o próximo vídeo Fui 1995 Caralho Tchau